E a gente muda de assunto para falar do combate à dengue. Depois de já ter vivido em anos anteriores epidemias da doença, Rio Preto hoje apresenta um cenário positivo. Mas mesmo assim, as ações preventivas continuam na cidade. Rosana não descuida e está sempre atenta em relação aos criadouros do Aedes aegypti. Sempre estou limpando onde eu vejo, varro as folhas, sempre jogo a água. Esses dias choveu, joguei tudo, a água que ficou acumulada, muito importante. Na casa da Fátima, ela também está de olho e faz questão de receber os agentes de saúde para ouvir as orientações em relação ao mosquito da dengue. Eu costumo deixar tudo indigno, porque a gente, como é que fala, precauver a doença. Por conta de pessoas como Rosana e Fátima e também do trabalho realizado pela Secretaria de Saúde, Rio Preto este ano registrou 476 casos de dengue e nenhuma morte. No ano passado, mais de 16 mil pessoas ficaram doentes e três morreram. No início deste ano, nós colocamos em prática um plano de densificação das ações voltados tanto para o combate ao mosquito, a prevenção, a procreação do mosquito, como também o reforço à assistência médica. Então, nós estamos aí finalizando o ano com esse resultado positivo comparado ao mesmo período do ano passado, inclusive sem nenhum óbito. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, de janeiro a setembro, o número de casos de dengue em Rio Preto caiu 97% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o cenário positivo não significa que a doença foi eliminada. Por isso, cada vez que o morador não abre a porta de casa para o agente de saúde ou não mantém o seu quintal livre dos criadouros, está indo contra todo um trabalho de prevenção. Especialmente agora, com a proximidade do verão, o momento em que as chuvas vão retornar e se tornar cada vez mais frequentes. Então, eliminar esses criadouros que eventualmente permaneceram no quintal desde março do início deste ano, porque ali naquele criadouro pode ter permanecido o ovinho do mosquito, mesmo durante o período seco, só aguardando o retorno das chuvas para eclodir e repovoar toda a cidade com esse Aedes aegypti que é tão prejudicial para a nossa sociedade.